Você conhece esse pregador aí? Você me chamou Eu fiquei assim estarecido Quando eu vi ele aí sendo agredido Na Paulista Os pecadores mataram Jesus Os pecadores mataram Jesus Vem mandar em mim não, camarada Vem mandar em mim não Não é essa aí não Não é essa aí não E ele continua pregando Ele não tem medo Ele falou de Jesus lá em Israel Lá no muro das lamentações Sem medo algum E olha que lá é estritamente proibido Falaram de Jesus Pregaram o evangelho E ele pregou lá E ele tá sempre aí na Paulista Seus vídeos estão bem populares Na internet Ele é o pregador que sempre, sempre, sempre aí olha Sendo ameaçado, muitas vezes agredido Xingado Ele continua ali na sua missão Num país onde se diz Que há liberdade para se pregar o evangelho Será que há essa liberdade mesmo? Por que as pessoas se incomodam tanto com o evangelho? Será a sua consciência que clama, que dói? A bíblia mesmo se diz como uma espada afiada de dois gumes Que penetra até a divisão da alma e do espírito Juntas e medulas É apta para discernir os pensamentos e atitudes do coração Quando o evangelho é pregado Aquilo promove dentro da pessoa uma inquietação A pessoa sabe que está errada Sabe que está no mau caminho Sabe que precisa se consertar com Deus Ter um encontro com Deus Ter uma mudança, uma transformação Isso incomoda É por isso que o evangelho incomoda tanto Se fosse alguém ali gritando qualquer coisa Falando qualquer coisa Falando bem ou mal do Corinthians Falando bem ou mal do Santos, do Palmeiras Se ele estivesse ali falando de algum político Se ele estivesse falando de algum partido Se ele estivesse falando Qualquer que fosse religião Eu tenho certeza que as pessoas iam passar Não iam dar nem bola Mas como é o evangelho? Olha como as pessoas ficam incomodadas O que é isso? Se não o poder da palavra de Deus Perscrutando o interior do indivíduo Como um espelho mostrando as suas falhas Mostrando as suas imperfeições E convocando-o a uma mudança É, isso incomoda as pessoas Mas olha, esse pregador aí Ele não desiste Deus abençoe o pregador da Paulista E que ele continue com toda essa ousadia E intrepidez Deus abençoe a tua vida Nós estamos aí orando e intercedendo por ti Música Música Música